Ricardo, meu amigo, bom dia. Aqui é Paulo da Travesso do Alicrim, 555. Ricardo, aqui é o seguinte, como você está vendo aqui, o asfalto, esse asfalto aqui vem vindo aqui dessa fábrica de gelo aqui, pé da casa do Tomberto, e vem aqui seguindo aqui, entrando aqui na rua Travesso do Alicrim. Os moradores aqui da Travesso do Alicrim, as pessoas que moram aqui, mais de 35 casos, 30 casos por aqui, sempre teve um sonho de, para ser realizado, asfaltando, terminando de asfaltar, como você vê aqui, aqui o asfalto termina aqui, mas aqui é todo tempo acalçamento. Quando as motos entram aqui, falta se acabar, viu? E até agora não asfaltaram nada. Eles estão asfaltando aqui na outra rua, Rua do Angelim, certo? A minha esposa foi perguntar para o Casmar, certo? O Casmar, e ele falou que ia não asfaltar aqui. Mas no outro dia já apareceu outra pessoa aqui, que eu não sei quem é a pessoa aqui, o nome dele, não sei se é Riba, alguma coisa assim, falou que não, que não ia asfaltar aqui não, porque eles não ajeitaram a rua, não limparam, não rasparam. Aí eu pergunto, por que que não vão limpar? Não vão tirar o capim, não vão raspar, para poder acabar de asfaltar esse aqui, que o pessoal aqui da rua quer que venham asfaltar, terminar de asfaltar aqui também, né? Porque o trecho aqui é desse jeito, sempre reclamação aqui dos moradores aqui através do Alecrim. O asfalto, como tu vê aqui, ó, aqui todo tempo é acalçamento, certo? Todo tempo é acalçamento. Aí tem aqui o trecho, onde lá em cima eles estão asfaltando, vou te mostrar aqui agora. Não dá 250 metros, eu acho, pela minha metragem aqui, mês passado aqui não dá 250 metros. O Casmar falou que não, que ia asfaltar. Já o outro veio aqui, onde disse que não, que não vai não, porque não capinaram, não limparam. Como tu vê aqui, tem alguns matos aqui, uns capim, né? Mas é pouco, não é muito, certo? E o pessoal aqui da rua estão reclamando. E eu queria que o meu amigo venha falasse aí com o nosso prefeito aí, o Fábio Gentil, e olhasse para cá também, para através do Alecrim, para terminar de asfaltar aqui tudo. Aqui tem esse outro pedaço aqui, ó, da Rua do Alecrim. Isso aqui é a Rua do Alecrim. Asfalto está comido todinha aqui já. Com essa outra aqui descendo para sair na Rua das Lages também. Está faltando asfaltar. Vou te mostrar aqui até onde o asfalto foi até hoje, né? Na data de hoje. Aqui está aqui, o asfalto veio até aqui hoje, na data de hoje. O asfalto veio só até aqui. Bom dia, meu amor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Será que vai chegar até lá? Estou filmando aqui, vou mandar para o Ricardo no jornal hoje, isso aqui que estou filmando, ó, desceram. Aqui, ó, ele não seguiu. Desceram para cá. Ali, ó, para o lado do Chico. Aqui, eles já desceram para o lado direito ali. Não conseguiu filmar a rua toda, botar as fotos na rua toda. E para cá, como você vê, Ricardo, são mais de 30, 35 casas aqui. Vou voltar aqui na rua.